Meu Deus, piedoso e cheio de amor, tende compaixão, tende misericórdia de nós e derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, piedoso e cheio de amor, tende compaixão, tende misericórdia de nós e derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, piedoso e cheio de amor. Tende compaixão, tende misericórdia de nós e derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, piedoso e cheio de amor, tende compaixão, tende misericórdia de nós e derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, piedoso e cheio de amor, tende compaixão, tende misericórdia de nós e derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Meu Deus, tende piedade de nós. Meu Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, ó Jesus. Livrai-nos, ó Deus, de todo o mal, de toda a doença e de todas as coisas ruins do mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.